Boas pessoal daqui fala Bruno Fermé e hoje eu trago a vós mais um vídeo de Dreamleague aqui para o meu canal não tenho boas notícias houve um problema muito grave com o meu PC e ele vai ter que ser reparado e quero avisar que todas as séries restantes do meu canal Senhor dos Anéis, Dreamleague não, Senhor dos Anéis, Minecraft com Skyblock, Luckyblock que era a série que estava a fazer todos os dias entre todas as outras vão estar sendo suspensas até que a coisa seja resolvida aparentemente vai ser duas semanas assim afetadas pessoal mas eu vou estar a gravar Dreamleague só tenho aqui um porém para vocês a edição dos vídeos não vai ser tão boa eu não sei como é que vai ser a parte dos cortes ok não vai ter assim tanta edição como a fazia por isso não vai ser tão bom como antes não sei se a qualidade do vídeo também vai ficar melhor mas vou fazer o melhor possível para que vocês ainda continuem a ver aquela que será a única série do canal posso ainda ver se eu trago alguma oportunidade de trazer alguma série para mobile mas não sei pessoal não vai ser muito fácil enfim vamos deixar de coisas e vamos então trazer mais um jogo que é aqui contra o Moreira e vamos lá então ui 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 esperem eu tenho aqui um plantel com lesionados é sei pessoal eu sei que é triste mas eu vou fazer o possível ok então é só vocês terem alguma paciência no entanto vou trazer mais Dreamleague agora para vocês é uma oportunidade para trazer Dreamleague e espero que vocês gostem desta série porque vai ser das poucas séries que vai continuar vai ser a única série do canal que vai continuar vamos lá então vamos lá então vamos então ao décimo segundo jogo bora lá então ok cá está ah bolas eu não sei qual foi a ideia dele mas acho que foi estranha ah eu tentei fazer uma ideia eu tentei fazer um remate mas eu hesitei demasiado hesitei demasiado mas a jogada foi boa bom corte muito bem golo do capitão ainda por cima foi um bom corte muito bem é pessoal eu sei que vai ser triste eu não sei se eu espero que vocês consigam ouvir porque eu geralmente usava edição para corrigir alguns problemas de voz e essa coisa toda eu não sei como é que vocês vão ouvir agora espero que esteja bom ai estava impedido espero que a qualidade também esteja boa ah porque eu não quero deixar o meu canal parado mesmo com esta situação por isso por isso falta e não é cartão isto não é cartão e nem acredito a ver oh e podia ter sido um golaço poderia ser um golaço se a bola entrasse era um golaço se tivesse entrado mas eu direcionei mal boa bola oh como é que eu falhei isto hahaha eu não acredito que eu falhei isto muito bem oh foi para aquele lado outra vez e fica atrás fica atrás good ball good ball Aquilo não foi mau. Teve ali um toque estranho. Espera não sei se foi mau mas ok. Fiz a falta. Se é que não foi uma boa decisão. Mas pronto. Não sei se vai chegar. Não chega. O que é que eu fiz? Tem que ter mais tática. Acho que ele está fora de jogo. O árbitro deixou seguir até a jogada. Ok intervalo. Vou ver se eu faço umas substituições. Estou a jogar com... Isto está estranho. Estou a jogar com um médio. Com um médio à frente. Como isto é possível. Ok. Eu vou fazer uma substituição aqui. Os meus coisas estão bem. Estão bastante bem por acaso. Ok. Quando os jogadores tiverem mais cânceres. Eu faço uma substituição. Os jogadores estão prontos. Estão prontos. Então vamos seguir. Oh! Que mal passa. Boa bola. Oh! A bola saiu. Era para fazer uma finta. Mas a coisa não ficou bem. Ele acabou de fazer outra coisa. Não, 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 não. Muito bem. Corte limpo. Vamos lá. Também fizeram-me um carrinho. Não. Mas por que o outro não foi à bola? Pode ser, eu me assusto. Ah, o árbitro delay da vantagem ali. O que? E a falta? Ah, o árbitro delay da vantagem. Ah, mas eu podia ter dado a falta ali. Eu podia ter dado um cartão. Ele não fez nada disso. Oh, isto agora é que não ficou bem. Eu estou a ganhar isto para um resultado mínimo. Ele vai agarrar a bola. Já esperava. Não está um jogo muito fácil para mim. Ui, boa bola. Não sei se ele está fora de jogo. Ah, ele está fora de jogo outra vez. Dois minutos. Eu vou ficar passando a bola. Pronto. Vitória. Vitória para um golo. Mas é vitória. Recuperação do jogador. Vamos ver mais 10%. Ver um anúncio. Não sei se vou ver um anúncio aqui. Eu não sei se consigo fazer cortes, pessoal. Mas eu acho que vou fazer isto então. Eu vou tentar fazer um corte aqui na edição, pessoal. Vou ver se eu consigo. Por isso, eu não vou falar agora aqui nada. Já voltamos. Ok, pessoal. Vou ver aqui mais um anúncio e já voltamos. Espera. Isto é IKEA. Objetivos completos. Os pontos da temporada. É, mas isto não tem... Ok, pessoal. Não vou ver anúncio, não. Não tenho mais, afinal, do que esperava. Por isso, vamos lá continuar. Não. Não quero saber de pacotes. Vamos agora jogar com o Brentford. E cumprimos mais um objetivo. Eu não sei qual é. Espera aí. Questão do time, não. Não. Já agora, pessoal. Eu percebi que quando a gente vai fazendo as temporadas, vai-se ganhando isto. O que é bom. É bastante bom isto. Mas temos que ir fazendo melhor. O que eu quero fazer é... Marco pelo menos 15 jogos na divisão da academia. Deve ser este. Deve ser o último objetivo que faltava. Ok, ótimo. Cumprimos todos os objetivos que precisávamos. Por isso, só devemos nos sentir orgulhosos. Mas vamos então passar-nos a mais um jogo. Que é contra o Brentford. Que não vai ser um jogo fácil. Eu estou de branco aqui. Ah, já agora, pessoal. Houve uma coisa que eu esqueci-vos de dizer. Eu cheguei a mudar a roupa dos jogadores. Mas isto não foi hoje. Isto já faz algum tempo. Ih, grande golo. Grande golo. É um grande golo, admito-vos. Eu, por acaso, pensei que ia falhar. Isto é um grande golo. Olha o ângulo. Uau. Muito bom. Muito bom. Atenção que... Estava impedido. Hum, menos mal. Eu não sei se esta bola entrava. Não é muito longe. Não passa longe da baliza. Não é muito longe. Atenção que este jogo não está fácil para mim. Boa. Oportunidade de ter bola. Ui, bem. Bem passado agora. Defendeu. Não acredito. Eu não acredito que ele defenda esta. Não, mas é uma... São duas grandes defesas. Do guarda-redes. Oi. Oi, espera aí. Eu não queria isto. Estava impedido. Estava impedido. Fogo. Ele estava impedido aqui. Eu concordo. Concordo com a decisão de arbitragem. Ele está dirigindo para o campo. O que é que está a torre? A torre-se e a torre-se no campo. Ui. Impedido? Claro. Porque ele fez um passe. Muito bem. Muito bem a equipa de arbitragem e aqui deste jogo. Nunca dito. O que é que ele pediu? Eu preciso de marcar mais. Não! Eu tenho equipa toda na frente. O oficial indicou 2 minutos de stoppage. Ah! Trabalho! Mas é! Como é que isto passa 2 minutos? Não, não quero gestão do time. Não vou gastar moedas para ter mais energia. Tiro livre? Vermelho direto! Houve uma falta. Houve uma falta. Houve uma falta no remate. Oh! Passou... Passou muito longe. Nem me passou perto. Ok, isto pode ser uma vantagem. Esta equipa estava a pressionar bastante. Eu vou ter mais descanso na defesa. O quê? Como é que eu falho uma coisa destas mano? Eu não acredito que eu falhei um gol destes. Isto é completamente desperdiçado. Hahahaha! Hahahaha! Eu não acredito. Eu não acredito que eu desperdiço é isto. Acho que está fora de jogo. Ou não? Ok! Agora sim! A great start! Já podia estar a ganhar 3 a 0 este jogo. Ou mais. Se não fossem os falhaços. Isso em público! Isso incentiva adeptos! Coitado do futebol que já há tanto tempo que não há adeptos. Ainda assim em alguns países, pessoal para quem não sabe, alguns futebois ainda estão a ter adeptos. Como por exemplo o futebol russo. Não sei se alguém aqui vê futebol russo. É um dos poucos desportos do mundo que ainda está a ter adeptos. O futebol russo desde que há pandemia não deixou de haver adeptos. Há uma quantidade reduzida, mas não deixou de haver. Aliás o próprio futebol português já teve alguns jogos com adeptos. Mas isso depois... Sim, com quantidade limitada. Por exemplo, tivemos a Liga dos Campeões. O primeiro jogo do Porto com o... O Olympiacos para quem deve ter visto. Mas depois quando foi por exemplo o Manchester com o Marseille a coisa já não foi assim. Este jogador é um velocista. Ah, está por faixa. Sim, o Bernardo está cansado. E o jogo está controlado por isso. O jogo está bastante controlado. O jogo está bastante controlado. Ah, fui ao posto. Há um canto. Espera, como é que é canto? Como é que esta bola é canto? Espera, vamos ver. Configurações do jogo. Calma, estatísticas... Espera, onde é que eu vejo? Configurações... Como é que eu vejo o replay? Como é que eu vejo o replay? Configurações do jogo. Espera. Estadísticas da partida. Oh, não dá para usar o replay aqui. Oh. Espera aí pessoal. Não, eu não quero... Ah, me fiz bocariar aqui pessoal. Esperem aí. Ok, eu acho que ainda está a gravar por isso. Deixa ver pessoal. Ok. Ok, ignorem esta parte. Retomar. Peço algumas desculpas por isto. Foi mal, curiosamente. Por que não consegui usar o replay? Não percebo. Oh. Quase. Olha. Falta para o guarda-redes. Não é penalti? Uau. Eiii... Que grande defesa. A bola entrava. Ai... Outro? Ah, cortaram. Mas grande vitória. Mais uma. Ok. Este foi o segundo jogo, se não me engano. É. Este foi o segundo jogo. Recuperação do jogador. Mais um anúncio. Ok pessoal. Vou ver aqui mais um anúncio. Então já voltamos. Continuar. Tranca de zaga. Boa. Vinte e duas moedas fora. É muito bom. Não. Não quero saber de pacotes. Semifinal da Copa Bronze. Agora sim pessoal. Vamos ter um jogo muito mais complicado. Por isso. Temos que jogar com tudo agora. Agora sim. Antes de concluirmos este episódio. Vamos então jogar. Meia final. Da Copa Bronze. Um caso cheia. Ok. Isto agora vai ser um jogo bem mais complicado. Ixi. Olha esta equipa. Olhem a qualidade desta equipa. Fora de jogo. Top Man. Muito bem. Muito bem. A qualidade destes tipos já são melhores. Muito bem. Ele cortou-me o ataque. Malandro. Muito bem. Muito boa estratégia. É só este tipo. Oh. Boa. 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 Eu não sei o que é que eu fiz. Mas foi estranho. Boa. Isto é um jogo em que eu estou desesperado para marcar. Já que é uma meia final. Vai. Gol. Grande bolo. Este jogo vai ser complicado. Para uma equipa que eu tenho para ganhar. Contra uma equipa destes níveis já é mais complicado pessoal. Bora lá. Isto é como se fosse uma Liga Europa. Ou uma Sul-Americana. Como vocês gostem de chamar-se. É tipo uma segunda mais importante. É uma espécie de Sul-Americana. Só tem equipas assim mais complicadas. Para uma equipa tão ruim como a minha. Já é muito bom. Não foi uma boa decisão. Cartão amarelo. Está bem. Mal passo. Tem que fazer ganhar tempo. Tem que ter bola. A bala. Numa jogada de ataque. Tu cortas isto. Ok pessoal. Di aqui um pequeno corte. Se isto tiver que cortar. Não sei. Porque havia aqui um anúncio. Que há ódio da arbitragem. Me cortou uma jogada de ataca. Ódio. Penalti. E isto é cartão. Não é cartão. Ok. Como é que se faz isto? Goal. Muito bem. Foi a primeira vez. Bati um penalti de jeito. Boa. De várias penaltis que eu falhei. Este foi melhor que eu bati. Eu usei a tecla B desta vez. 2 a 0. É um ótimo resultado. Para um jogo deste nível. Mas isto não está dado por terminada. Ui 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 ui. Boa bola. Não acredito. Este tem um guarda-redes muito bom. Que guarda-redes sortudo. Quantos ataques que eu fiz. Guarda-redes é sortudo. Aquele remate foi muito difícil defender. Ou o guarda-redes é que é muito bom. Não sei se é sortudo. Mas o futebol também tem sort. Por isso. Porquê que eu mandei-a para ali? Ih. Um lesionou-se. Espera ai. Quem é que se lesionou? Eu preciso de substituí-lo. Não vou jogar com um a menos em campo. Era só o que faltava. Um médio. Pois o Bernardo já saiu. Vou jogar com mais um defesa então. Vou mudar. Ah não posso mudar o esquema tático. Ah não posso. Ok. Vou colocar. Eu vou mudar o meu esquema tático. Vou jogar com dois atacantes agora. Atenção a isto. Atenção a isto. Atenção a isto. Muito bem. 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 Mas esta equipa está muito consistente. Eu não sei o que é que estes dois estavam aqui a fazer. Literalmente. Em termos de desprezo. O serviço vem para remunerar o injeitador. Ok. Ah. Foi uma falta. Ih. Lesionou-se. Este jogo está complicado. Tanto para um lado como para o outro. Ui, 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 ui Faz vários jogos Uau, grande susto agora Faz vários jogos que eu não sofro um gol Eu não sei a quantos jogos estou a sofrer Estou sem sofrer golos Bem, estamos na final da Copa Bronze Muito bem Quem diria que estamos na final da Copa Bronze E vou ver aqui mais um anúncio pessoal Ok pessoal Ui, muita moeda Sem dúvida Vou ver aqui o anúncio pessoal E já voltamos 74 moedas Fantástico E pronto pessoal No próximo vídeo nós vamos acabar o campeonato E vamos também Supostamente ir à final da Copa Bronze Por isso, se vocês gostaram Deixem o vosso like O vosso favorito Se vocês gostaram Não podem deixar de subscrever o canal E até ao próximo vídeo pessoal Tchau pessoal Fui 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 Vamos lá.